Só você Só você Sabe o meu sabor Não tem porque desconfiar de mim Tá pegando a rota do fim Na contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tantos sonhos se acabou Tá pegando a rota do fim Na contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tantos sonhos se acabou Eu não vou Me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer Tudo pra salvar Confesso que eu te amo de paixão É melhor você parar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tenho outra diretriz É melhor você parar Eu quero, eu quero, eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tenho outra diretriz Não tenho outra diretriz É melhor você parar Eu quero, eu quero, eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tenho outra diretriz Não tenho outra diretriz É você o meu lugar É você o meu lugar É você que eu disse